Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está o Blox Games, hoje trazendo mais o Blox com a mamãe. Oi galerinha do YouTube, aqui é a Mamãe Blox Games. E de com o pai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Papai Blox Games. E hoje, na verdade, eu não sou o Papai Blox Games, sou o Bruno Madrigal. E eu sou a Mirabel Madrigal. E eu sou a Isabela Madrigal. Ah, Isabela. A família Madrigal vai virar centopeia. Vamos ao play? Vamos! E se antes tem que deixar o like, Blox, se inscrever no canal, ativar o sininho da ismaticações. Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá, gente! Ah, estou exausto. Muitas previsões do futuro hoje. Previsões do tempo, como sempre, né? Previsões do futuro. Tá. As previsões do tempo, as previsões do Bruno. Vai chover. É, vai chover. Vai fazer sol. E aí, Bruno? Eu previ que alguém vai virar uma centopeia hoje. Quem será? Ah, como vai estar o dia hoje? Quem vai virar? Ai, 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 ai. Mirabel, tudo bem? Uma hora depois. Mirabel, cadê você? Vou fingir agora, eu sou fantasma. Gente, que pegada é só mais feia aqui. Vou pegar. Que pezão, gente. Tá em forma de espécie. Grande. Mirabel! Vai, vai, vai! Corre! Corre! Meu Deus! Ai, 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 ai! Corre! Depois de mil anos, né? Eles foram assim. Vamos lá! Vamos lá, Bruno! A Mirabel agora não é. Vamos fugir! Nossa, como é que foi escrito aqui? Olha, gente. Um troço da Mirabel. Vamos lá, Bruno. Vamos fugir, Bruno. Vamos fugir dela. Vamos lá. Por que você está me seguindo? É? Eu estou... Coitado. Eu? Pode nem andar junto com a minha sobrinha. Olha, gente! Meu, hein? Não me siga, não. Não me siga, não. Uou! Ai, meu Deus. Você é a Mirabel. Ai, cheguei. Ó, você não pode... Ai, ai, ai. Ai, Mirabel! Sai, Mirabel! Sai, Mirabel! Ai, Mirabel! Me larga! Já te pegou? Isabela! Já te pegou, Bruno? Falando com a minha cabeça. Bruno? Ai, Bruno! É Bruno mesmo. É Bruno. É Bruno duas vezes, gente. É Bruno. O Papai Blocks Games é Bruno. É, para quem não sabe... E ele está fazendo o papel do Bruno. Vamos falar do Bruno. Ai! Ai! Que isso, Mirabel! Virou zumbi! Ai! Vamos lá! Estou dormindo de... De sorriso. Eu também. Ai, gente. Eu estou vendo no futuro. Eu estou dormindo. Eu estou tendo uma visão, gente. Ah, alguém aqui vai virar uma centopeia. Sério? Quem? Quem vai virar, Bruno? Vai ser... Eu! Ele viu o futuro e vai ser ele. Né? Uma hora depois, gente. Nossa! Gente, o Bruno sumiu. O que aconteceu? É, Mirabel? Olha para cima. Não. É a Isabel. Olha! Pegadas! Eu vejo pegadas. Oh, my God. Vamos ver. Meu Deus! Irmã, tu vai encostar a cabeça! Ah! Yeah, yeah! Vamos fugir, Mirabel! Ah! 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 Meu Deus! Vamos lá, gente! Vamos lá! Nossa, meu corpo está longo. Eu estou magra. Vou pegar você. Ai, eu vim para o lado errado. Vocês me expulsaram da minha casa. Agora, olha só. Não. Não, a gente não tem nada a ver com isso, não. É, foi a abuela. Foi a abuela. É? Não, eu quero saber disso, não. Foi você saber. Não, nós somos sobrinhas suas. Vocês estão tudo juntos. A gente não tem culpa de nada. É, a gente não tem culpa de nada. Ah, agora eu saí. Ah, não! Ele está ali no teto. Ele não, está no chão, né? Ele está no chão, né? Ele está no chão, né? Eu estava vendo de cabeça para baixo. Quem está ali no teto? Quem está ali no teto? Você que está no teto. Tio Bruno. Ah, é você. Vocês vão ver só. Fiquei andando pelas paredes. Agora vai ver só. Vamos dar pra cá. Sai, seu feio. Hã. Vixe feio. Tem alguma coisa para eu pegar? Bruno, eu gostava de você, mas agora eu não gosto. Você me traiu. Mamãe, sim. Não, Isabela, irmã. Ai, 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 ai. Volta aqui, Isabela. Não, me deixa. Ah, já peguei, já peguei. Sai fora. Sai fora, tio. Vem, minha sobrinha querida. Ai. Cadê Mirabelzinha? Eu gosto de Mirabel. Vou comer Mirabel hoje. Vai comer Mirabel. Sai fora. Eu gosto de Mirabel, mas sai agora. Você comer Mirabel eu te proíbo. Proíbo. Vocês gostam de Mirabel? Que tava comigo, tá? Tá, gasolina. Sarinha? Eu não sou Sarinha. Mirabel. Eu sou Mirabel. Cuidado, Mirabel. O tio Bruno tá aí. Eu adoro Mirabel, gente. Vocês gostam de Mirabel também, gente? Eu amo. Eu gosto de Mirabel de Morão. É assim que eu amo. Eu gosto de... É aquela coisa mesmo. Escreve aí, gente. Mirabel de que vocês gostam, hein? Eu vou comer essa Mirabel aqui que é mais legal. Sai fora e tu vai lá pra outra porta do nada, né? Tipo, vai... Ai, eu caí. Ai, meu Deus. Ha, ha. Enganou. Te enganei. Vem, trouxa. Tô brincando. Não. Mas você sentiu, é? Não tá bom. Ah, eu peguei a chave errada. Eu vi quem é trouxa. Cadê você? Ah. Ai, você me deixou. Ai. Toma. Você me deixou. Aceita. Fiquei preso. Aceita que dói menos. Ai, essa sobrinha ingrata. Vou comer ela, viu só. Vai comer não. Vem comer no dia de São Nunca. Ai. Tô com as patas presas. Isso aí. E daí? Dó, dó, dão. Cadê aquela Mirabel? Ai, Isabela. Ai, não. Me deixa, me deixa, me deixa, me deixa, me deixa. Quase. Quase peguei a chave errada. Quase, quase que ele me pegou. Volta aqui, irmãos. Meu Deus. Mirabel, cuidado, Mirabel. Eu tô com o machado, uma machelada. Machelada. Vem, vem. Olha, eu tô com o machado. Eu tô com o machado. Dá uma chave aqui, vem. Não, Mirabel. Não vai, Mirabel. Ai, Mirabelzinha. Mirabel, vamos fugir do tio Bruno. Foge. Mirabel, você tem que usar, você sabe, né, que tem um lugar ainda pra você usar esse negócio. Eu não tava ainda, eu só usei em um. Cuidado, que ele tá aí. Cadê ele? Ah, não sei, vai. Ah, tá ali. Vai indo, vai indo. Vai indo, Mirabel. Cadê vocês? Ai, não. Eu ia te espirar aí. Volta aqui. Ai, cai. Ai, sai, sai. Tô bugado. Sarinha, tem duas. Mirabel, vem aqui, Mirabel. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ai, meu Deus. Não, tio Bruno, não me mata, hein, tio Bruno. Cadê vocês? Ai. Volta aqui. Ai, não. Me beija, tio Bruno. De onde, Isabela? Aqui, aqui. Ah, não, vem aqui não. Ai, volta, vem. Vem aqui, vem aqui. Aqui, aqui. Ai, tá. Ai, mesmo, tem um aqui. E aqui, aqui, aqui. Cuidado que ele tá atrás. Ai. Tô perdi. Pegou? Hum. Cadê você? Ai, eu ia trancar a porta na tua cara. Vem cá. Sai fora. Vem cá. Não. Onde vocês estão? Ai. Oi. Onde vocês estão? Nossa, a filha tá me vendo. Ai, ai. Será que a gente vai conseguir fugir dele, Mirabel? Não sei. Não vai dar tempo. Não, vai dar tempo sim. Não vai dar tempo não. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Enganei ele. Ele caiu ali. Ai, ai, ai. Ai, volta aqui. Mirabel, usa essa chave. Ai, não. Volta aqui. Mirabel. Ai, ai, ai. Volta aqui, Mirabel. Você vai ver só. Você me trancou aqui. Eu te trancou aqui. Tem uma passagem que a arela pode ir. Hum, senta o pé. Nossa, eu me confundi com a arela. Mirabel, usa a chave. Eu sei aqui. Vai lá, usa a chave, Mirabel. Ai. Sai, seu feio. Cadê ela? Usou? Pera, pera, pera. Foge agora, foge. Foge dele. Meu Deus. Ai. Ele foi. Onde ele tá, Mirabel? Não sei. Ele tá paradinho ali, olha. Ele tá paradinho ali. Ah, vem cá, Isabela. Não, me deixa. Pronte aqui, Isabela. Não, me deixa. Oi, Mirabel. Sou X9. Eu falei, oi, Mirabel, tipo. Você que é Mirabel. Cadê o machado? Você que é Mirabel. Cadê o machado, gente? Se vocês acharem, me falem. Tá comigo. Tá com você? Sim. Vai lá pra cima. Vai pra cima lá naquela sala. Por favor. Lá na sala. Vai pra cima. Que você precisa abrir lá o vidro. Tô abrindo, tô abrindo. Tá. Vou pegar vocês. Cadê vocês? Eu vou distrair. Nossa, é demorado. Eu vou distrair ele. Oi. Peguei. Não, peguei não. Mentira. Agora sim, peguei. Vou pegar você, Isabela. Não vai, não. Não vai, não. Ai, meu Deus. Já pegou, mamãe, o cartão? Aham. Passei aqui. Você tá com a chave branca? Não. Precisa ir lá. Sai. Como que pega a chave branca? Ai, vai cá, Mirabel. Quase. Sai. Vem cá, Isabela. Cora. Quase que ele me pega. Ai, muita gente. Eu nem peguei, Isabela. Não. Peguei a chave. Peguei a chave laranja. Vem cá, Isabela. Não, me deixa. Não fuja. A gente vai escapar. Eu já tô com a chave branca, Isabela. Tá, eu não usei o cartão em todos os lugares que precisava, não. Ai. Ah. Me pegou. Morri. Escapa, Mirabel. Peraí. Ei, cadê você, Bruno? Bruno, eu me entrego. Adeus. Eu tô aqui, Bruno. Vem, Bruno. Onde você tá? Tô aqui. Vem. Eu me entrego. Eu tô aqui. Vai na sala e depois vai ali. Eu aumentei. Aumentou. E quem disse que isso é problema meu? Deu, não, não, não. Vem, Bruno. Ah, já vou embora. Ai, ele tá aí, chegando perto de você. Oi, tchau. Caralho. Olha, gente. Mirabel, sai da porta. Aí ela pensa. Vou pegar esse carro velho que nem deve funcionar. Eu penso isso. A Mirabel fugiu sozinha. Aí eu vou. Mirabel? Maior, Mirabel. Maior, pagou. Aí eu vejo um pato. Uma caneca de pato. Aí eu vou com ela pro céu com essa caneca de pato. É, porque o carro não tava funcionando. É, aí eu vou pro espaço sem capacete. Você escapou. Aê! Mas então foi isso, pessoal. E espero que eu saiba o vídeo. A gente vai dizer tchau. Tchau, pessoal. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho